Estamos preparando a entrega do pedido 294018 do nosso caro cliente Valdomir da cidade de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul Ele fez a compra do automodelo Baja pelo nosso site www.pdix.com.br pagando via Paypal na operação número 8AA75320VJ850334 Então quero mostrar aqui o produto comprado pelo nosso caro cliente Valdomir A entrega será feita via SEDEX para a cidade de Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul Esse automodelo é novo, completo, montado e pronto para rodar Eu estou mostrando aqui o motor 29 cilindradas, novo, lacrado, completo, bonitinho, lacradinho Faltando fazer o necessário processo de amaciamento do motor que fica por conta do nosso caro cliente Acontece que o processo de amaciamento é importantíssimo, é imperativo e você não pode pegar esse carrinho e sair dando pau, sair dando ferro com ele na rua sem que primeiro tenha sido feito o amaciamento Por quê? Se você fizer isso, você pode fazer o motor ferver, travar, quebrar e aí você perde automaticamente a garantia do seu automodelo O processo de amaciamento não é difícil, não é um bicho de sete cabeças mas tem que ser feito, é simples, é fácil, só vai perder um pouquinho de tempo é um joguinho de paciência, é claro você vai gastar alguns tanques de combustível para deixar o motor amaciado mas depois que o motor estiver amaciado você pode correr para o braço e se divertir com o seu automodelo baixo o processo de amaciamento tem que ser feito pelo comprador do automodelo o nosso caro cliente Valdomir eu estou mostrando aqui o motor lacradinho ele vai com o carburador já instalado em filtro de ar mas também você leva de brinde uma espuma extra para o filtro de ar você leva o carregador da bateria interna do carrinho porque ele já possui uma bateria interna instalada que é a que comanda o servo de acelerador, servo de direção e o receptor do automodelo esse carrinho vai com gaiola de aço veja aqui o aço brilhando gaiola de aço que é típica do automodelo Barja 29 cilindradas e vai também com escapamento pipa cromado eu estou mostrando aqui o escapamento na parte traseira do carrinho veja que ele é esportivo, é metálico, é cromado dá um visual arrojado no automodelo e dá um ronco bem legal também ele também é típico do automodelo Barja 29 cilindradas ele vai com rodas reforçadas pneus novinhos off-road para você andar na areia na grama na terra ele é próprio para off-road pneus novos, estou mostrando aqui os pneus dianteiros também certo? é um carrinho novo, completo e montado zerinho até por isso eu falei do processo de amaciamento porque quando o motor vem de fábrica o pistão e a camisa vem praticamente amarrado então você precisa fazer o amaciamento para que possa lacear vamos dizer assim o motor aquele atrito entre a camisa e o pistão vai ficar eliminado e o motor vai rodar redondinho suspensão resistente tanto é que não vende nós temos estoque de peças de suspensão para Barja e não vende porque não quebra e como não quebra o pessoal não me procura para comprar essas peças são peças ótimas resistentes quem comprou o automodelo Barja gostou quem possui esse carrinho se diverte bastante junto com ele vão diversos brindes aqui está um kit de coifa da suspensão que é outro brinde você vai receber outras peças da suspensão na medida que for gastando você já pode usar isso aí está aqui também um kit de parafuso, arruela, trava, grampo, pinos são pecinhas pequenas que se você vier a perder faz uma falta enorme então é sempre bom ter essa reserva é uma mão na roda quando você vem a perder uma pecinha dessa você tem aqui esse brinde essa reserva para te ajudar nesses momentos também é um kit de ferramentas é chave de roda, chave de vela chave múltipla, chave estrela pequena e cinco chaves além para manutenção do seu automodelo é um item de grande utilidade está aqui também o manual do carrinho e isso aqui também é brinde é um kit de óleo para diferencial para amortecedor e para filtro de ar de grande utilidade na manutenção do seu automodelo bar e como não poderia faltar está aqui o controle remoto 2.4 GHz digital da marca Flysky com tela LCD de ótimo desempenho top de linha quem comprou, quem possui esse rádio gostou e faz um ótimo uso desse aparelho tem diversas funções também acompanha o automodelo bar e está aqui também outro brinde é um recipiente vazio note essa extensão aqui à esquerda que você pode colocar direto na boca do tanque para abastecer o seu carrinho sem correr o risco de sujar o automodelo com gasolina agora eu vou mostrar ele por cima uma visão panorâmica igual aquele programa do Brasil visto de cima América vista de cima esse é o automodelo que o nosso caro cliente Valdomir vai receber em casa lá na sua cidade Arroio do Sal no Rio Grande do Sul temos então a satisfação de atender mais um modelista brasileiro e fazer o entretenimento de mais um cliente da Pdx Comercial e a todos um grande abraço e aí e aí